Acidente envolvendo dois veículos na rua José Marciano com o Tenente Francisco Sebastião. O Sargento Mota registrando aqui a ocorrência e fala sobre o acidente. Sargento. Olha, a princípio, a ocorrência ainda está em andamento, nós temos que verificar como as circunstâncias que ocorreram o acidente. A princípio, envolvendo esses dois veículos, no veículo, nesse veículo Priety, a via era ocupada por três pessoas e o voo por duas pessoas. Então nós estamos com três vítimas que foram encaminhadas para o ponto de socorro municipal, a princípio com ferimentos leves, e nós estamos resolvendo a ocorrência no local, aguardando a resposta do perito para chegar no local, e só posteriormente que a gente poderá dar maiores dados. Mas tudo que nós conseguimos aqui até agora no local, que segundo a própria confissão de um dos condutores, houve um pequeno momento de distração dele, que ele acabou passando por uma parada obrigatória, que provavelmente foi a causa do acidente. As vítimas foram socorridas, mas em estado de saúde delas é estável, né, Sargento? É, a princípio sim. O estado, todas elas estavam conscientes, foram conduzidas para o ponto de socorro, e bem provável que pelo menos uma delas que estava questionando muito dores, dores no braço, com suspeita de fratura no braço, pelo menos essa deva ser socorrida a parte de Minas. Quais são os procedimentos agora da Polícia Militar Sargento Mota? Olha, então nós vamos liberar o local, uma vez que nós já fizemos contato aí com o perito, e não há a possibilidade de deslocar o local, que ele está empenhado em outras ocorrências. A princípio, um dos veículos que estão sem licenciamento, e um dos condutores também é inmilitário. Então nós vamos fazer a condução desse condutor à presença do delegado de polícia, e a remoção desse veículo ao pátio de Lagoa Famosa.